Olá, pessoal! Eu sou o Atenor Romanini, da agência Arquivo A, e estou aqui com o meu amigo Geraldo Scarcelli, do Instituto Diferença. A gente vai trazer um assunto bem interessante, que pouca gente conhece, que tem respostas muito interessantes. Observando, o assunto hoje é um pouco polêmico, mas é muito interessante. Vocês vão gostar do que vocês vão ouvir. Eu estou aqui questionando o meu amigo Geraldo sobre locação de imóveis e venda de imóveis. Bom, vocês já sabem que o Geraldo faz constelação familiar sistêmica, e eu estava perguntando, constelação familiar sistêmica pode ser utilizada para compra, venda, locação de imóveis? Dá para ser utilizado nessa área também? Qual é a minha observação? Você já deve ter percebido também, como eu, às vezes a gente vê um determinado imóvel que está lá uma placa de aluga-se por muito tempo, e esse imóvel não é alugado. Ou, que às vezes a gente até comenta, nada dá certo naquele lugar. A gente vê que está para alugar, uma empresa vem, aluga, monta um restaurante. Dali fica dois, três meses, desmonta o restaurante, monta uma loja de roupas, desmonta, monta uma boate, desmonta, monta uma oficina mecânica, desmonta, nada vai naquele lugar. Eu até às vezes brinco com a minha esposa, nossa, parece um sapo enterrado nesse lugar. Geraldo, a constelação familiar sistêmica pode ajudar o dono de um imóvel que está em uma situação parecida com essa, a resolver essa questão? Sim, Antenor, eu quero até agradecer a sua presença. Nós começamos com esse bate-papo e daí então resolvemos fazer esse vídeo, até porque esse assunto é bastante recorrente. De que forma que esse assunto é recorrente? As pessoas realmente nos procuram e me procuram para trazer as questões de conflitos. Ora, uma família, dependendo de um aluguel para manutenção, trabalhou por muitos anos e daí conquistou uma casa e essa casa tem que ser alugada para ajudar na manutenção da família. E daí a família diz assim, olha, eu já coloquei faz um ano que tem placa e você passa lá, tem placa de 5, 6, até de 10 imobiliárias e esse imóvel fica totalmente invisível. E aí eu começo a conversar com a pessoa e daí eu digo, há um conflito de energia dentro desse ambiente. E a constelação familiar sim, ela tem como trazer o que está no pano de fundo. O que é o pano de fundo? Como eu sempre explico nos vídeos falando sobre a constelação, o que é por detrás desse conflito? Por que esse imóvel, por que esse empreendedor, esse negócio não perdura por muito tempo nesse lugar? Aí entra as observações que o campo fenomenológico vai nos apresentando o que é que está nesse contexto, dentro desse campo. E é muito significativo quando nós trabalhamos com a constelação, tanto para locação, compra e venda de um imóvel, que isso se esclarece. E com esse esclarecimento o contexto se desenvolve. Então sim, a constelação familiar, ela pode ser empregada no auxílio, na solução dessas questões que afetam não é só na minha cidade não, é na sua cidade também. Você pode observar exatamente esse contexto. Muitas vezes tem casas que ficam para vender por 5, 10 anos e olha só, não recebe uma proposta sequer. Imóveis de locação, muitas vezes uma loja, um empreendedor, ele investiu todo o seu capital, toda a sua vida naquele imóvel. Mas sem saber que havia uma ocorrência de fluxo de energia dentro daquele ambiente, o negócio dele não prospera. E o negócio dele não prosperando vai condensando ainda mais energias densas nesse lugar. Então a constelação, nós olhamos para tudo isso, para trazer essas ressignificações nesses ambientes. Então, preste atenção. A constelação familiar pode muito te ajudar exatamente nesse momento que você pode estar querendo comprar, vender, alugar. Isso pode trazer muitos esclarecimentos. Geraldo, interessante a sua resposta e você me fez pensar num outro detalhe. Porque, por exemplo, eu como locador, eu tenho um imóvel lá que não aluga a mim, que isso me incomoda. Mas eu também, como empresário, quando eu vou alugar um determinado imóvel, é interessante que eu faça uma constelação antes de alugar esse imóvel, para entender se isso é o lugar certo, ou para pelo menos abrir os meus caminhos, ou para que esse campo, você usa uma palavra bem difícil, mas esse campo energético... É o campo fenomenológico. Fenomenológico. É meio complicadinha a palavra, mas é interessante que eu faça também, quando eu for abrir uma empresa, que eu faça uma constelação? Sim, Antenor. Geralmente, os clientes me procuram, né, dentro de todas as abordagens que eu trabalho aqui no Diferencer. A constelação é uma das abordagens. Então, em outras abordagens, eles trazem essas situações, assim, Geraldo, eu vou ampliar o meu negócio, como é que está? Eu falo, vamos lá dar uma olhadinha antes. E daí eu já tenho todo esse contexto, eu digo assim, vamos fazer uma constelação. E evidentemente que muitas vezes, né, nós olhamos para aquele ambiente, para aquele local, e daí sim, é feita toda uma limpeza, toda uma manutenção, e esse empreendedor pode realmente lá abrir o seu negócio, e sem sombra de dúvida, garantidamente, o negócio prospera. Que legal. Realmente, olha, gente, é uma observação que a gente precisa fazer nessa questão, porque às vezes a gente vai no local imóvel, que a gente vê que aquilo lá nunca fluiu, as coisas nunca aconteceram. Então, realmente, é importante ter essa preparação, procurar um profissional, entender se realmente esse local é o local ideal, porque às vezes a gente vai na inocência, né, e acaba trazendo uma carga negativa das outras coisas que aconteceram ruins lá. É quase que se acopla, aquele fluxo de energia que estava ali, só está esperando o próximo, para se acoplar e se abastecer desse mesmo fluxo de energia. Então, nós vamos olhar exatamente onde que isso iniciou. E muitas vezes esses imóveis, eles têm um atrativo muito grande, que são por preços mais convidativos. Então, ter um imóvel com um preço mais convidativo não significa ganhos. É isso que eu quero chamar a atenção. Exatamente o que você está buscando com o seu negócio, o que você está buscando com a locação desta casa. E aí sim, nós podemos estender e tenha certeza que sempre vem à luz, né, é descortinado todos os eventos anteriores dentro deste lugar. Para você que está nos assistindo, eu também vou fazer uma outra pergunta agora, porque às vezes as mídias, elas nos levam para lugares muito distantes, né. Então, nós estamos aqui, o Geraldo está sediado em Arapongas, mas eu estou, você que está nos assistindo, às vezes está no Nordeste, porque hoje a informação, ela dissemina muito rápido. Tá, mas uma pergunta que você está se fazendo, ou está pensando, ah, tudo bem, legal, ele pode me ajudar, mas eu estou tão longe dele, como é que funciona isso? Você consegue constelar para mim à distância? Sim. Eu posso estar no Nordeste com um problema desse para resolver, o Geraldo consegue resolver para mim lá em Arapongas, no Paraná? Sim, perfeitamente. O processo terapêutico da constelação familiar independe do que nós temos como linearidade, independe se está aqui presencial ou não. Esse é o contexto que eu trabalho aqui no Diferencer. Então, eu faço muitas constelações para pessoas do outro lado do mundo. Então, a constelação que é feita para uma pessoa, ela pode ser feita também dentro desse mesmo propósito, porque existe o físico. Se existe o local, existe a possibilidade de acessar todo esse campo de energia. Então, sim, para qualquer lugar do nosso país, qualquer lugar do nosso planeta, nós estamos tudo interconectados. Assim como o celular, assim como eu explico em outros vídeos, eu posso estar falando, acessando uma pessoa no Japão. Então, eu posso, sim, fazer uma constelação para um imóvel lá no Japão. Que interessante. Olha, então, no CG aqui, no rodapé de vídeo, estão os telefones de contato, o site, as formas que você tem para encontrar o Geraldo, para agendar uma constelação, para entender como ele possa fazer essa sua constelação à distância, né? Porque o problema pode ser resolvido, independente do lugar que você esteja. É muito legal entender isso. E, às vezes, a solução está bem próxima, bem fácil. Às vezes, a gente tem essa dificuldade. Então, anota o nosso telefone aqui, o telefone do Geraldo, o e-mail, e entra no site. E agenda uma constelação à distância, que eu tenho certeza que o seu problema vai ser solucionado bem com o tempo. Isso. E para assegurar e certificar essa responsabilidade minha como profissional e do Instituto Diferencer, todas as constelações que nós efetivamos à distância, nós fazemos uma gravação. Então, como que se transcorre essa constelação? Seja ela para um imóvel, para a locação, ela é feita dentro de um grupo, por representações de pessoas. Então, nós filmamos e 48 horas depois nós enviamos o vídeo. E, sucintamente, eu peço para o cliente, para que ele observe, para que ele tenha as compreensões dentro da constelação. E também, depois, eu levo os esclarecimentos daquilo que houver dúvida ainda para ser esclarecida. E a constelação familiar, ela tem atingido, não no Brasil somente, mas no mundo inteiro, uma representatividade significativa. Então, o Instituto Diferencer, eu me preparei e eu estou aqui à sua disposição para fazer a constelação da sua necessidade.